E aí pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula aqui nesse curso de introdução às apostas esportivas. A primeira aula foi sobre o que as odds nos dizem no mundo das apostas, né? E aí a gente vai evoluindo e começamos essa aula com uma pergunta bem cabulosa, bem capciosa, bem danadinha, que é o seguinte, por que as casas de apostas ganham mais que os apostadores? Veja, um apostador que deseja sucesso no mundo das apostas, ele precisa saber caminhar por esse tema. Por que as casas ganham mais que os apostadores? Existe essa resposta? Não existe? Então, esse é o tema da aula de hoje, eu dividi ela em duas partes, justamente por ser um tema mais complexo e a gente precise focar o estudo disso de formas diferentes, vocês vão entender melhor o porquê. Eu acho que a gente organiza melhor a cabeça dessa forma. Então, eu queria convidá-los a continuar comigo essa jornada e seguir mais uma aula aqui. Mas antes, aprendendo aqui como funciona o YouTube, antes, deixa aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo, aperta o sininho para estar recebendo as notificações e estar sempre sendo alertado quando eu postar novos vídeos aqui. Também já peço que, se possível, coloque os comentários, eu vou estar sempre respondendo dúvidas, então fique à vontade, pode colocar aqui embaixo, tá bom? Se puder me ajudar também a divulgar, divulgar meu trabalho aqui no YouTube, eu vou ficar muito grato, né? Estou iniciando agora, então, se quiser dar essa força, apresentar meu trabalho para os seus amigos, né? Botar no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, então, ficarei muito agradecido, beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula, vamos lá, vamos seguir. Esse dado, para mim, sempre foi muito assustador, que é o seguinte, apenas 13% dos apostadores obtêm lucros a longo prazo no mundo das apostas. Então, esse dado, ele é apresentado por vários apostadores, né? Independente se exista uma margem de erro para cima ou para baixo, o número real é muito próximo disso. E ele é muito assustador, né? Porque se 3% obtêm lucros, 97% perdem dinheiro no longo prazo. E a pergunta que qualquer pessoa tem que se fazer é por que isso acontece, né? Então, veja, esse número demonstra a superioridade das casas muito grande, muito grande, em relação ao conjunto dos apostadores. E aí, por que será que isso acontece? Eu separei aqui duas questões que podem vir na cabeça de qualquer pessoa. Então, é coincidência ou é simplesmente falta de sorte dos apostadores? E aí, a resposta precisa ser muito emblemática, né? Então, não. Não é por causa disso, né? Essa superioridade que as casas de apostas detêm em relação aos apostadores é uma superioridade calculável, tá? E aí, ela é calculável porque ela é uma superioridade matemática. Por isso que a nossa primeira aula foi sobre matemática. Foi sobre o que as odds nos dizem, né? E no fundo, no fundo, as odds nos levam para uma teoria matemática, que é a teoria da probabilidade. Então, por que a gente começou com a aula falando de matemática para falar de apostas esportivas? Porque eu acredito que entender conceitos básicos da matemática é o único caminho possível para um apostador ter sucesso no mundo das apostas. raras, exceções de fenômenos, tá? E pessoas que têm um feeling tão apurado que as questões matemáticas, elas ficam subjugadas. Pra mim, isso é raridade. É talento puro. E como não dá para ficar dependendo do talento, você... O talento é algo raro, né? Você precisa se apoiar no que você tem. E, né, se você não for um talento nato das apostas, você precisa se apoiar no que você tem. E o que a gente tem para ter uma boa base no mundo das apostas são conceitos básicos da matemática, tá bom? Então, se essa superioridade é matemática, ela é calculável, logo, ela é uma superioridade matemática, tá? A gente entra, mais uma vez, no tema da matemática aqui nessa aula. E essa superioridade matemática das casas, a gente pode chamar de JUICE, tá? JUICE, lá na frente a gente vai ver o que é o JUICE, mas o JUICE em si é a porcentagem, tá? Que as casas de apostas ganham, independentemente do resultado do evento que ela coloca lá para você apostar. Não, independente se foi empate, se foi vitória do mandante, se foi vitória do visitante. A casa de apostas sempre tem uma margem de lucro em cima disso, tá bom? Então, esse tema do JUICE tem que, né, ele é básico, ele é básico, básico, básico no mundo das apostas, tá? E qualquer apostador vai ter que carregar esse conceito para o resto da sua vida, tá bom? Então, vamos lá. A revisão da primeira aula, básica, né? Tô aprendendo, mas deixar um cardzinho aqui, né? Pra quem não assistiu a primeira aula, mas basicamente a primeira aula a gente aprendeu algumas tarefas, funcionalidades básicas, né? Que foi que a ODI, além de nos dizer o quanto a gente vai ter de retorno naquela aposta, ela representa uma probabilidade de algo acontecer que as casas de apostas nos dizem, tá bom? E a gente apresentou também na primeira aula alguns exercícios para converter ODIs em probabilidades e probabilidades em ODIs, tá bom? E aí, eu indico que a gente só caminhe aqui, tá? Que você só caminhe aqui se você compreendeu como é que faz esse processo, o que significa esse processo. Se ainda não compreendeu, eu sugiro que volte com mais calma na primeira aula para poder continuar nessa, tá? É fundamental para entender o juiz, entender como se converte ODI em probabilidade, tá bom? Então, tô entendendo aqui que você já compreende como é que faz isso e vamos dar prosseguimento aí no estudo do juiz. Se, por acaso, você tem alguma dúvida específica, pode mandar mensagem, pode escrever aqui embaixo, enfim, entrar no Instagram e mandar lá um direct que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, vamos entender, vamos calcular esse juiz. Separei um jogo aqui, Flamengo e Fluminense, pela semifinal da Guanabara de 2019. E as casas de apostas estavam nos oferecendo as seguintes cotações, vamos lá. Vitória do Flamengo, 1,50, empate, 3,75 e vitória do Fluminense, 7,50. Essas eram as cotações do momento para esse jogo que aconteceu no início de 2019. Agora, a gente vai transformar essas cotações, essas odds, em probabilidades, vamos lá. 1,50 quer dizer 66,66%, 3,75 quer dizer 26,66% e 7,50 quer dizer 13,33%, tá bom? E aí, uma pergunta interessante, veja, teoricamente, quais são as chances de acontecer ou vitória do Flamengo, ou empate, ou vitória do Fluminense? 100%, não é isso? 100%. Não existe outro resultado possível, senão a vitória do time A, empate, ou a vitória do time B. Não tem outro caminho que não seja esses três resultados. Então, se você somar a chance de cada um acontecer, essa resposta tem que ser 100%. Mas, vamos ver o que acontece quando a gente soma as porcentagens que as casas nos oferecem. Então, vamos lá, vamos somar. Lembrem-se desses números, tá? É a porcentagem de Flamengo, empate e Fluminense. Vamos lá. Então, 66,66 mais 26,66 mais 13,33 dá um resultado de 106,65% de chances de tudo isso acontecer. Se você tiver dúvida, quiser ver com seus próprios olhos, pode abrir a calculadora ali e somar. Mas, Eric, o que isso quer dizer, cara? Você está dizendo que a casa diz que tem mais de 100% de chances de acontecer os resultados de um pato e vitória ou vitória do outro time? Exatamente. E aí, meus amigos, nós chegamos nesses 6,65% a mais. O que é que isso está fazendo aí, meus amigos, nesse 100%? Sejam bem-vindos, a gente acaba de achar o juice das casas de aposta. Então, vejam. O que é que as casas fazem, né? Elas tendem sempre, sempre, sempre a baixar as odds. As odds, elas sempre ficam abaixo do que ela realmente deveria ser. Isso no plano ideal, tá bom? No plano ideal da matemática, de que a soma dos três resultados deve bater o 100%. Então, elas sempre aumentam as probabilidades daquilo acontecer para poder baixar as odds, tá? Porque, lembrem-se, um aprendizado básico. Quanto maior a probabilidade de um evento acontecer, menores são as odds, tá? Quanto maior a probabilidade de um evento acontecer, menores são as odds. Então, por isso que a soma dos três, neste caso do 1x2, a soma dos três eventos dão mais do que 100%. Isso, no longo prazo, tende, tende, olha a palavra, tende a fazer com que os apostadores percam mais dinheiro do que ganham, tá? Porque as casas detêm uma vantagem, uma superioridade matemática a partir da manipulação, a partir da posição dos números das odds, tá bom? Então, vamos seguir nossa aula. Se você ainda está com dúvida, a gente vai para um exemplo que eu acho que é clássico no mundo das apostas. E, para mim, é decisivo para entender o que é isso, tá? E aí, para facilitar, eu, digamos que eu abri uma casa de aposta aí, chamada Eric Bet. E, lá dentro dessa casa, eu apresento o mercado de cara e coroa, tá? Sou um grande empresário das casas e apresento esse mercado para você apostar. E aí, cara, e coroa é simples, ou você escolhe cara, ou você escolhe coroa, tá? A probabilidade de sair cara e de sair coroa, todo mundo já conhece, é 50%, tá? Você lança uma moeda, a chance de cair cara é 50%, a chance de cair em coroa é 50%. E aí, a gente já fez esse exercício também, de estudar probabilidade e converter em ordem. Quando a gente vai achar a ordem justa para a cara e a ordem justa para a coroa, seria o preço de 2, a cotação de 2, né? Quer dizer o quê? Que aquilo ali tem 50% de chance de acontecer. Beleza? Até aqui, tranquilo? E aí, a gente acha uma ordem justa para aquele resultado. Mas veja, observe que as casas de apostas em todos os mercados, e nos mercados que eles são duplos, né? Eles só, ou é um ou é outro, O preço nunca é 2 e 2. Pode observar que isso não vai acontecer, porque isso não, né? Se você colocar 2 e 2, a soma desses resultados vai dar exatamente 100%, e aí as casas não têm o juice, né? Elas ficam vulneráveis. Mas veja, vamos supor aqui que eu, vamos achar as cotações aí que a minha casa oferece para a cara e coroa. Eu estou dando até uma cotação razoável, se a gente for achar os mercados aí no mundo das apostas. Estou dando 1,90 para a cara e 1,90 para a coroa, tá? Muito boas as cotações da Eric Bet. Então, vamos fazer um exercício. Calcule o juice da Eric Bet, nesse caso dos lançamentos da moeda. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a minha cotação que eu estou oferecendo, vai transformar ela em probabilidade. Vai pegar as duas cotações. E daí você soma e acha o total de chances que eu estou dando para que aconteça ou cara ou coroa, tá? Vou dar um tempinho. Talvez você pause esse vídeo aí para fazer esses exercícios. Eu vou continuar aqui, tá? Se você quiser parar para fazer, dê um pause mesmo agora nesse momento. E aí eu vou dar continuidade, tá? Vamos lá. Então, veja, você vai achar 52,63% para a da cara e 52,63% para a da coroa. A soma disso tudo vai dar 105,26%. Então, veja, logo o juice, tá? Da Eric Bet aí pode ser calculado em 5,26%. Então, eu elevo as probabilidades em 5,26%. Com isso, consequentemente, eu ofereço odds abaixo do que elas realmente deveriam ser. E aí eu tenho uma margem de lucro independentemente do resultado que dê. Tá bom? Então, tá aí o juice de 5,26%. E aí, a gente encerra a aula com essa parte 1, né? Do porquê as casas de apostas ganham mais do que os apostadores, né? A gente para por aqui. A gente já sabe achar o juice. A próxima aula eu vou falar um pouco mais de como esse juice se materializa na prática a partir do exemplo do Caio Coroa. E também eu vou falar como é que a gente lida com a informação que as casas de apostas têm superioridade sobre os apostadores. Veja, é um jogo que você sai perdendo. E quando você sai perdendo um jogo, você muda a sua estratégia. Quando você sabe que o seu inimigo é mais forte do que você, você precisa ter uma estratégia adequada para derrotar seu inimigo mais forte. Então, é disso que nós estamos falando aqui nessa aula. E é isso que eu vou aprofundar na próxima aula. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que você fique ansioso pela próxima aula. E espero que esses conteúdos contribuam para a sua evolução enquanto apostador. Beleza, gente? Valeu. Muito obrigado. Mais uma vez eu peço aqui para curtir esse vídeo, para assinar o canal, para ativar as notificações e vamos que vamos. Valeu. Um abração. Até a próxima. Tchau.